Oi, seja bem-vindo, eu quero falar com você que é professor e não sabia que você pode estar fazendo faculdade e ter direito ao pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, tudo que você precisa e tudo original, através da sua universidade. A primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa ter o Windows 10 no seu computador ou o Windows 11 mais novo, e aí sim, você vai poder tanto utilizar o Word Online, que não é a melhor opção para a maioria das pessoas, quanto baixar e instalar aí no seu micro. Vamos ver o que você precisa fazer. Se a sua tela é igual a essa que eu estou mostrando aqui para você, é só entrar normalmente com o seu e-mail, a sua senha e procurar essa última opção aqui, Outlook. Aí você vai cair no site da Microsoft, que você tem os e-mails, inclusive os e-mails que a faculdade manda para a gente também estão ali, tá? E aí você vai clicar nessas opções e procurar aqui, ó, a palavra Office. Aí você vai abrir uma outra tela que está escrito Instalar o Office. Clica nessa opção e seleciona aplicativos do Office 365. O Office 365, para quem às vezes não está muito acostumado, nada mais é do que Word, Excel, PowerPoint e os outros programas do pacote, tá? Quando você fizer isso, ele vai começar a fazer download e vai instalar tudo sozinho. A segunda tela é essa aqui, ó. Se você faz login e entra no EAD através dessa tela, é só você fazer o que eu estou te mostrando. Procura a opção Office, só que ao invés de fazer isso uma vez, você vai fazer por duas vezes. Aí sim você vai chegar na mesma tela que você acabou de ver no passo anterior. Mesma coisa, clica em Instalar o Office 365 e está tudo certo. Outras considerações que eu tenho que te passar. O Office vai funcionar para cinco computadores que forem seus, tá? Então, se você tem um notebook na sua casa e no desktop, fica tranquilo que você vai poder usar os dois ao mesmo tempo. Outra vantagem é que também não esquenta de você falar, poxa, mas deixei o meu trabalho lá no computador da minha casa e levou o notebook? Sem problema. Ele sincroniza na nuvem. Essa é uma outra excelente vantagem que você tem em usar o Office original, tá bom? Então, poxa, tive que formatar o computador e agora perdi tudo? Também não. Lembra que eu te expliquei que ele manda tudo para a nuvem? É só conectar na internet. Tudo que você está digitando vai online. Sem precisar usar o navegador. É só você ativar a opção de salvamento automático. Se você prestar bem atenção, a licença disponibilizada pela sua universidade provavelmente não vai te falar que você tem acesso aos aplicativos desktop. Acontece que todos eles funcionam. Na verdade, o que não funciona aqui, eu testei, que eu também fui aluno, foi da Unopar. Da Unopar não dá certo. Eles não têm esse contrato. O contrato que aparece aqui quando a gente ativa é contrato para grandes empresas. Eu quero que você preste atenção aqui numa coisa. Apareceu para mim que é hora de renovar minha assinatura. Eu fui assinante durante três anos do Office. Muito bom, tá? Mas o preço subiu bastante e aí eu estava sem Office. Estava usando a versão gratuita, o Libre, né? Libre Office. Mas é assim que funciona. Você, na hora que for ativar, vai colocar o e-mail e senha igual o que você usa para entrar no seu EAD. Você não vai usar o seu Hotmail, o seu Gmail, nada disso. Você vai usar aquele login de aluno, tá? Não confunda, senão não vai dar certo. Na hora que você entrar, você vai perceber que a sua conta já vai mudar aqui, ó. Para o nome do usuário de aluno, nessa parte de cima. Tanto no navegador, quanto no aplicativo desktop. Ó, não esquece. Assim que você deixar de ser aluno, está escrito no seu contrato. E imediatamente você vai perder os arquivos que estão armazenados, tá? Porque esse aqui é só enquanto você for estudante. Beleza? Então, olha, não coloca a coisa particular sua. A qualquer momento isso pode deixar de funcionar. Inclusive se você deixar de ser aluno, tá? Como eu acabei de explicar para você. Mas enquanto você estiver estudando, aproveita porque isso aqui custa caro. Tá na sua mensalidade e olha, é uma ferramenta sem igual. Não é a tua que ela é líder de mercado. E todos os professores gostam. Inclusive a gente vai ver depois como fazer a sua videoaula usando o PowerPoint. É sensacional. Simplesmente fantástico. Para mais dicas como essa de pedagogia, segue a gente aqui no Portal Nota 10. Esse é o portal de educação feito em Paraná. Vai no Paraná. Vai no Paraná.